Tudo bom pessoal? Aqui é o professor Odilon, seu coach de concurso e vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um círculo vicioso que pode acontecer com você, que é quando aumenta a ansiedade. Quando nós nos deparamos para uma prova na qual nós estamos esperando muito, por um concurso, por um exame da ordem, enfim, por uma banca, quando nós nos deparamos com essa situação, normalmente a nossa ansiedade aumenta. E se essa ansiedade aumentar descontroladamente, pode acontecer da nossa confiança, aquele pouco de confiança que a gente tinha, ou aquela confiança que a gente tinha, ela diminui. Diminuindo a confiança, aumentando a nossa ansiedade, a tendência é nós ficarmos tensos, tensionar o corpo retezado, tensionado, que até pode exteriorizar coisas físicas, como uma dor nas costas, como uma tensão, com dor na cervical, como muito possível também é aquela questão das dores estomacais, do intestino, começa a se desregular em função desse ciclo. Aumenta a ansiedade, diminui a confiança, aumenta a tensão, aumenta mais ainda a ansiedade, mais a tensão, quando vê a gente está com o estômago embrulhado, passando mal, e aí quando chega no dia da prova, no dia do seu concurso, no dia do seu exame, você simplesmente está um capo, porque você dormiu mal, porque você ficou mal do estômago, porque você não estava preparado. E para acabar com esse ciclo vicioso, existem várias ferramentas que a gente pode usar. E cada ferramenta vai atuar em um desses três polos. Porém, hoje eu quero falar de duas ferramentas, na verdade eu quero falar de uma. Outra eu vou lembrar para vocês, a primeira é lembrar da meditação. A meditação é muito importante. A meditação ajuda a diminuir essa ansiedade. A diminuir a ansiedade aumenta a nossa confiança só pelo simples fato de nós dedicarmos minutos do nosso dia em não pensar em nada, em contemplar algo, em tentar esquecer um pouco, desacelerar a mente. Essa desaceleração da mente provoca uma série de situações no nosso organismo, e entre eles, abaixo da ansiedade. E a outra dica, a outra dica era aquela na qual eu gostaria que você prestasse atenção. Lembra aquela prova de concurso na qual você não faz porque ou a matéria não é bem a mesma, ou porque o salário não é bem aquele? Você acha que vai gastar 80, 100 reais da inscrição? Pois bem, faça o contrário. Use esse 100, 80 reais de inscrição como um investimento. Quando você faz provas mais seguidos, quando você se coloca a prova, você tende a diminuir a ansiedade ao longo das provas. Então é importante que você faça concursos públicos. Ainda que não seja exatamente aquilo que você quer, faça, use como investimento o valor da inscrição. E aí você com certeza vai poder ter mais preparação e encarar isso como mais um concurso, e não como o concurso. E aí a sua ansiedade tende a diminuir. Essa era a dica. Use o outro concurso no qual você não está tão querendo tanto, como um investimento para você adquirir experiência. A experiência que vai fazer você melhorar. E a experiência que vai fazer diminuir essa ansiedade. Beleza? E se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. E outra coisinha, muita gente se cadastrando no meu canal, no nosso grupo de estudo. Porém, tem muitos de vocês que se cadastram e não fazem a confirmação no e-mail. Quando vocês se cadastram, eu mando um e-mail imediatamente para você confirmar esse cadastro. Para eu saber que você existe realmente e que ninguém usou o e-mail de outra pessoa para se cadastrar nesse grupo de estudo. Então é importante a sua confirmação. E para isso, pessoal, dê uma olhadinha nessa caixa de spam, dê uma olhadinha nessa caixa de promoções, etc. Que tem no e-mail. Procure lá e confirme o seu cadastro. E assim você poderá receber material sempre, semanalmente. Materiais importantes para você na sua trajetória da aprovação. Então, vamos lá.